O projeto, eles nos ensinam isso, a se comunicar mais com as pessoas e aqui eles ensinam isso, ensinam isso pra nós. Em casa também, né, porque não só em casa, mas em vários lugares eu sou desse jeito, tímida, não sou de conversar com quase ninguém. E aqui não, aqui a gente faz amizades, são muitos colegas e os professores, eles ajudam nós a isso, a comunicar mais com as pessoas. Eu acho que antes me faltava mais, assim, comunicação com as pessoas e bem trabalho em equipe, assim. De lá pra cá, eu vejo que eu tenho mais performance, eu vejo que eu tenho mais atividade com as pessoas, eu sei o que eu vou falar com as pessoas e fico mais confiante de mim mesmo. Aprendo português com a casa dos amigos, porque aprender é melhorar bastante português. Mudou um pouco, assim, mudou, eu era tímida, agora eu tô mais solta. E assim, o que eu tenho notado de diferença é exatamente esse comprometimento dele, né, que antes, tudo bem, agora ele pergunta que dia que é, que horário que é. Então, assim, até essa noção de tempo, né, que ele não tinha, porque ele só tem sete anos. Ele era muito fechado, né, fechado, não conversa, encosta, assim, aqui ele brinca com todo mundo, fala com todo mundo, entendeu? E ele é bem tímido, né, então aqui ele conversa com o pessoal, brinca. E eu acho bacana, porque ele já fez uma escolinha de futebol anteriormente, e era muito só jogar bola, só jogar futebol. E aqui não, eles fazem outras atividades, eles sabem o porquê, o professor explica pra eles, por que você tá fazendo esse tipo de atividade. O menorzinho, assim, a vida dele é futebol, toda hora que você olhar pra ele tá jogando futebol. O outro já ainda tem 15 anos, já tá mais assim, mas ele é futebol, até dentro de casa, futebol. Eu, antes de conhecer o Cruyff, eu não fazia nada, eu ficava em casa, só ia pra escola, e até então na escola também não tinha esse negócio de futebol pra menina. Eu só ficava na escola mesmo. Aí foi quando a minha mãe viu e me trouxe, trouxe eu e meu irmão, e eu comecei a participar, assim que fundou. Mas aprendi bastante coisa, fiz novas amizades, tive bastante oportunidade, e vi tipo como se fosse uma lição de vida. Aprendi e cresci aqui praticamente. Foi bom pra mim. E até hoje tá sempre. É que aqui eu conheço pouco, né, a redondeza, mas, pelo menos pro lado onde eu moro, as crianças, eu vejo muitas crianças indo pra cá. E não é tão perto daqui. Então não abrange só aqui, né, esse bairro. Cresceu pros outros também. O que eu mais gosto de fazer aqui é jogar com meus amigos, treinar com eles, porque desde que eu vim aqui eu não conseguia jogar, aí eu fui melhorando, melhorando, aí eu cheguei aqui. Eu lembro de cada professor desde o começo até hoje. É, foi muito legal. Todos, não tem o que falar mal de ninguém. Porque não tinha outra escola perto. Aí minha mãe falou pra mim vir pra cá, aí eu vim. O projeto pra mim tem sido super bacana, até porque não é um projeto que visa só quem tem condição financeira por ser gratuito, né, isso é bem legal. Que tem um monte de coisa de graça que lá no tempo. É, eu sonho ser um professor de educação física pra também estar ensinando o que eu aprendi aqui, junto, passar para outras crianças também. Eu pretendo dar aula aqui. Eu quero ser jogador de futebol. Eu sonho em mim, eu quero ser jogador. Eu quero ir futebol. E aquilo que eu vivi aqui e vivenciei, eu quero fazer parte pro meu irmão mais novinho também, que vai vir. Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Obrigado.